E aí, aqui é o Ian do canal VickZero, e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Hunter x Hunter. Já chega deixando o like, que seu like ajuda demais. E se você quiser receber os vídeos de Hunter x Hunter antecipadamente, considere se tornar um membro do canal, clica no botão Seja Membro, ou indo no primeiro link da descrição. Os membros sempre vão receber os vídeos antes que todo mundo, então se você tá curtindo os reacts, vira membro aí. Além desse, tem vários outros benefícios da hora, tem servidor no Discord, emotos exclusivos, e pode até escolher um primeiro episódio de anime pra eu assistir. Então confere tudo aí que seu apoio é muito bem-vindo, E agora, bora pro react. Uma falsa fúria. E aí, bora pro react. E aí, bora pro react. E aí, bora pro react. O que é isso? O que é isso? E vai crescer mais ainda. Nossa, jogou longe o bagulho. E aí, eu quero ver essa transformação, mano. É, por isso que ele tá suavão, né? Quanto ele demorar, ele tá valendo. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Uxi. Ele tá virando mosca e fugindo? Ah, tá zoando. Caiu no papo, Morel. E aí, eu quero ver. E aí, eu quero ver isso. Ixi. É bom senhora? Ah, ela gostinha, mano. E aí, eu quero ver. Mano, o Icalgo, ele é um parasita. Será que ele não consegue fazer isso enquanto a pessoa tá lutando? Tipo, ele pega e pula dentro da lagostinha, entra nele e já olha. Ah, é só corpo morto, entende? Não lembrava disso. Não lembrava disso. E aí, eu quero ver. 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 Eu quero ver. E aí, eu quero ver. Ah, eu quero ver. E aí, eu quero ver. Não é possível. Caraca, mano. É que ele não fez isso também pra... O cara achar que acabou? Ah, matei o... O cara e já era. É, o Calgo tá vivo. É, o Calgo tá vivo. Ah, ele vai inteligente, pô. Nossa, se ele morresse ali, eu ia ficar bolado, mano. Vai dar pau. Nossa. Mano, isso aí eu não tô tancando. Tá passando muito pouco tempo, velho. Cinco minutos. E aí, o Calgo tá vivo. Ih, olha. Já tá em seis mil? O que é isso? O que é isso? Ih, ele já percebeu Ele nem vai Ah, ele vai sim Toma Ih, vai virar Olha, tem tipo uma boca Uma carinha estranha O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mano, será que ele vai morrer, velho? O que é isso? Ah, eu tô achando que ele vai morrer Ah, mano Ai, ai, ai Ixi, velho Killua, Killua vai aparecer Lembrei do Killua, ele tava indo por aí Nossa, olha isso Gente Não, não, não Mano, não Valeu Nossa, foi insano Eu fritei aqui Vai, mete umas As muquetonas nele Tava prerrogas Caraca Pô, aí sim Aí sim, moleque Aí sim, moleque Aí sim Ah, o que é isso? Tava na verdade 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 E aí E aí E aí O Meleon ajudando muito na luta velho E não fosse ele invisível eles não iam conseguir esses ataques surpresa Ih, ele tá preparado mano, tá na frente Olha a cara dele também Ele tá a poucas Nossa O que vai rolar agora? Mano, não vai sobrar nada do Yup Não vai sobrar nada Calma, vai acabar Tá, o próximo vai ser foda, o próximo promete Que gancho maldito gente Eu quero assistir o próximo agora Ai, minha voz Tchau 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 Tchau